Viva o amor E sempre vou amar Você pra mim tem sido tão especial Presente do Senhor pra minha vida Não foi apenas um encontro casual Foi muito mais que apenas emoções É bom amar E ouvir você dizer baixinho Que também me ama com carinho Que está apaixonado Como eu estou por você É bom amar Saber que estamos lado a lado Que este amor por Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações Eu queria tanto lhe dizer Coisas bonitas Vindas do coração Eu queria tanto lhe dizer Que eu amo até demais E sempre vou amar Você pra mim tem sido tão especial Presente do Senhor pra minha vida Não foi apenas um encontro casual Foi muito mais que apenas emoções É bom amar E ouvir você dizer baixinho Que também me ama com carinho Que está apaixonado Como eu estou por você É bom amar Saber que estamos lado a lado Que este amor Por Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações É bom amar É bom amar É bom amar É bom amar E ouvir você dizer baixinho Que também me ama com carinho Que está apaixonado Como eu estou por você É bom amar Saber que estamos logo ao lado Que este amor Por Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações Você Você, 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 você É bom amar Parabéns, parabéns Lindo, lindo